Olá a você, meu amigo, minha amiga, nesta série de programas de reflexão que é chamada Cidadania é Você. Significa uma pausa para a gente ouvir e refletirmos sobre assuntos que afetam a todos nós. Nós somos unidades autônomas, cada um de nós, mas temos família, o que já é um grupo, por sinal, o grupo mais importante. Dessa família, nós vamos ampliando, passando pelos colegas de escola, do local de trabalho, do nosso bairro, da nossa comunidade. E pense, o bairro é muito importante porque é onde a gente passa boa parte do nosso tempo. Mesmo a cidade, Sorocaba ou Votorantim, que são cidades grandes, que têm centenas de bairros, nós, provavelmente, durante a nossa vida, não vamos conseguir circular ou conhecer muito todos os bairros, até mesmo na nossa cidade. É por esse motivo também que nós precisamos concentrar a nossa atividade social, desde a família, local de trabalho, no bairro onde a gente vive. Participar significa não apenas aceitar uma realidade, porque quando ela não é boa, nós temos que transformá-la. Hoje, eu quero trazer para a sua reflexão um assunto que a gente pode observar nas ruas, a qualquer momento. Trata-se da chamada acessibilidade. Essa é uma palavra até recente, um pouco difícil de falar, por sinal. Mas o que significa isso? A atenção que todos nós temos que dar, cada vez mais, para com aqueles irmãos que têm uma deficiência, geralmente motora, o deficiente físico cadeirante. Porque ele tem a possibilidade de superar aquela deficiência com o equipamento, cadeira de rodas. Pense você, qualquer um de nós, que graças a Deus pode se locomover com as próprias pernas. Pense se estivéssemos nós numa cadeira de rodas. Aliás, se você nunca fez essa experiência, eu sugiro, até peço, todo cidadão e principalmente toda a autoridade pública que tenha a caneta na mão ou a capacidade de interferir nas relações sociais, que ele passe por essa experiência, mesmo sem precisar no seu dia a dia. Eu já tive, por iniciativa do Conselho Municipal, da pessoa portadora de deficiência, num dia que eles programaram, a oportunidade de sentar numa cadeira de rodas, tentar me locomover em praça pública. Fizemos isso ali na Praça Coronel Fernando Prestes, em Sorocaba. E naquele mesmo dia, depois da experiência na cadeira, também as pessoas daquele conselho, e eu não era o único, havia outros políticos junto, e nos deram vendas. Nós vendamos os olhos e tivemos que andar também ali por algumas ruas do centro sem podermos enxergar. Então, embora a gente já soubesse, ou melhor, imaginasse, nunca é a mesma coisa do que você sentir na pele a dificuldade de um irmão. Todos são nossos irmãos, o cadeirante. E aí passamos a verificar a dificuldade que esses irmãos têm para a sua locomoção dentro da cidade. Aqui, podemos dizer, mas aqui tudo é pavimentado, as ruas são asfaltadas, as calçadas são concretadas. Não é assim. Parece que é, para quem passa rapidamente com o carro, ou então mesmo que a pé, mas sem prestar atenção. O que eu verifiquei com relação aos cadeirantes, estive outras vezes acompanhando, especialmente, um deles, que me mostrou essas dificuldades. Veja uma delas. Há lugares em que, de um lado da rua para o outro lado, um lado tem a rampa, mas do outro lado esqueceram de fazer a rampa. Então, tem aquela altura da guia, cerca de 10 centímetros, que uma cadeira de rodas não vence. Se esse cadeirante tiver alguém ajudando atrás, empurrando a cadeira, ou se alguém, um transeunte, parar, pode ajudá-lo. Nem sempre tem pessoas com essa boa vontade. E o cadeirante, muitas vezes, tem que estar andando sozinho. Então, ele não consegue sozinho, nem com as rodinhas pequenas da frente da cadeira, e nem com as rodas grandes de trás. Sozinho, ele não sobe um degrau deste tamanho. Para não falar dos degraus nas calçadas em geral, que são péssimas aqui em Sorocaba, também em Votorantim, e em muitas outras cidades. Portanto, as calçadas são intransitáveis, e da rua para a calçada também há problemas. Mas eu quero até citar um outro, que também é um degrau, um degrau pequeno, de 3 centímetros. Eu verifiquei isso junto com o cadeirante. 3 centímetros, no sentido da frente da cadeira, aquelas rodas pequenas, se é uma descida, a subida, ainda é possível o cadeirante vencer com a força dos seus braços, a subida. Mas se ele está descendo, o caminho da rua é uma descida, e aqui em Sorocaba, Votorantim, são cidades montanhosas, tem muitas descidas e subidas. 3 centímetros, no caminho da descida, esse cadeirante facilmente vai se desequilibrar e ele cai. Ele cai com o rosto no chão. Esse é um outro grande problema, que quem nunca sentou, experimentou uma cadeira de rodas, percebe. Portanto, nós temos que nos dedicar, primeiro, a compreender. Tem gente que, porque não compreende, fica com medo, se afasta do irmão cadeirante. Depois de compreender, nós temos que reclamar, pedir, exigir que todas as autoridades, principalmente as prefeituras, passem a gastar dinheiro do orçamento em benefício desses irmãos. A pior coisa é um irmão cadeirante ou deficiente ficar abandonado dentro de uma casa. Uma casa onde outras pessoas trabalham. Ou seja, ficar sozinho dentro de uma casa sem ter estudo, sem ter uma ocupação, o que é dignidade. Muitas vezes, sem ter condições de ir num posto de saúde, isto não é digno para nenhum ser humano. Portanto, se hoje nós não padecemos disso, amanhã poderemos. Através de um acidente, está na mesma situação. E se nunca estivermos, nós temos que ter solidariedade. É aquilo que nos une como irmãos, que somos irmãos em Cristo. Todos nós, independente da religião, havemos de concluir que a fraternidade, o amor ao próximo, é algo importante para a nossa felicidade. Então, a mensagem hoje é esta. Vamos todos conhecer melhor o drama dos cadeirantes, a mobilidade, a acessibilidade deles dentro da nossa cidade. e nós vamos reagir, nos mobilizando em favor deles, junto às demais autoridades. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. Muito nisso. Pense nisso. Temovers. Pense nisso. Legenda Adriana Zanotto